Oi amigos, tudo bem? Eu sou o Ner e nesse canal fala sobre desenvolvimento pessoal, autoajuda e algumas reflexões que vem na minha cabeça. E nesse vídeo aqui, eu gostaria de falar sobre minimalismo digital, que vem nesse livro aqui do Call Newport. Inclusive, eu vou sortear esse livro aqui. Eu vou deixar na descrição como você faz para participar e também vou falar sobre isso no final do vídeo. E já faz um tempo que eu estou querendo falar sobre esse assunto, porque eu acho que o minimalismo digital é um assunto essencial para todo mundo que usa internet. Eu acredito que se você tem alguma conta em qualquer rede social, você tem que pesquisar sobre isso, porque eu acredito que você vai conseguir com isso usar essas redes de uma forma saudável, sem se prejudicar, e também usar a internet de uma forma com mais sabedoria. E eu tenho total convicção de que esse assunto é essencial, porque a gente se encontra num momento que isso se encaixa perfeitamente. Porque se você tiver a mesma idade que eu, você faz parte da primeira geração que nasceu com internet. E isso, se você não percebeu, está afetando muito a saúde mental da nossa geração. Claro que existe gente mais velha que também sofre com isso, só que a gente dessa geração e das gerações mais novas também sofrem muito com essa questão de passar toda a adolescência e infância já em contato com a internet e também com as redes sociais. Tanto que estudos mostram de que a ansiedade e a depressão aumentaram muito desde que as redes sociais começaram para valer na última década. Eu já falei um pouco sobre o problema das redes sociais, eu vou deixar um card aqui na tela para você assistir depois, só que eu gostaria de citar dois tópicos aqui nesse vídeo. O primeiro motivo de as redes sociais fazerem tão mal para a gente é a questão de a exposição de muito conteúdo. Principalmente agora que TikTok, os Reels do Instagram estão aumentando toda hora, você está muito exposto a muito conteúdo. Você está assim, num aplicativo que a cada 15 segundos aparece uma outra pessoa com uma outra ideia, você é bombardeado com aquilo ali toda hora. Você entra num ciclo e você acaba sendo bombardeado. Para pensar, quando que na antiguidade, sei lá, há 100 anos atrás, você tinha tantos estímulos, tanto conteúdo, tanta informação de uma vez só? Assim, eu acho que em lugar nenhum. Isso acaba atrapalhando porque nosso cérebro não está programado para receber tanta informação, tanto estímulo de uma vez só. E o segundo tópico que eu acho que é o mais importante é que as redes sociais são feitas em formas de caça-níqueis. Sabe aquelas máquinas em Las Vegas que o pessoal joga em cassino, que elas ficam meio que apostando para ver se vão ganhar dinheiro ou não? É mais ou menos isso que acontece com as redes sociais. Porque imagina assim, você está no seu Twitter lá, você está falando assim, nossa cara, está meio entediante. Então você arrasta para baixo e atualiza na expectativa de que apareça algo que te atraia, que você acha interessante e joga um pouco de dopamina no seu cérebro. E é claro que quando você dá essa atualizada, tem momentos que vêm coisas boas e momentos que vêm coisas que não são interessantes para você. Mas isso daí é programado. É o intuito deles que em alguns momentos sejam interessantes e em alguns momentos não sejam interessantes. E por que disso? Porque já foram realizados estudos com ratos em que eles colocam um botão e o rato aperta e sai comida. Aí o rato fala, ah que legal, então ele aperta lá e tal. Só que a partir do momento que eles colocaram o botão sem dar a certeza que se ele apertasse viria comida, o rato começou a apertar mais. Então vamos dizer assim, que de cinco vezes que ele apertava, duas vezes vinha comida. Então foi relatado que ele começou a apertar cada vez mais para saber se ia vir mais comida e tudo mais. E é mais ou menos isso que acontece com as redes sociais. Essa questão de você ficar atualizando, procurando dopamina. Você ficar, nossa cara, eu quero saber o que aconteceu, eu quero saber coisa. E você percebe que você fica numa checagem exagerada. Tanto que vale ressaltar que a tecnologia não é algo neutro. Não é como se o Facebook, o Twitter estivesse assim, preocupado com a sua saúde mental. Como se eles falassem, nossa cara, eu quero tomar cuidado aqui do meu usuário. Não cara, o que eles querem é dinheiro. E com o dinheiro, como que eles conseguem isso? Prendendo a sua atenção. Então assim, você é o produto disso tudo. E no final das contas, o que acontece com os usuários é a questão que a saúde mental diminui. Você assim, sofre mais de ansiedade, mais de depressão. Você também sente o fomo, que é o fear of missing out. Ou seja, o medo de ficar de fora. Então você fica assim com aquela coisa, cara, eu tenho que entrar no meu Instagram, eu tenho que entrar no meu Twitter. Porque senão eu vou ficar de fora, eu tenho que saber o que está acontecendo, sabe? Eu vou me sentir fora dessa realidade, fora do que está acontecendo. Então você fica checando e você, nessa checagem, você acaba piorando a sua saúde mental. Tanto que eu acredito que muitos de vocês já passaram ou passam a questão dessa checagem em excesso. Então você abre o seu celular, entra no Instagram, depois você parte para o Twitter, depois você vai para o Facebook e você vai no seu celular. Aí você coloca no bolso, depois de 10 segundos você abre de novo para checar o Instagram, depois vai no Twitter, no Facebook, aí você entra no WhatsApp também. Aí depois você volta para o Instagram. Quando você vê, você fica nesse ciclo de ficar checando um monte de redes sociais e não dá em nada. Você fica checando e fala, nossa, não tem nada de interessante aqui. Mas mesmo assim, o seu cérebro fica procurando dopamina, fica tipo, cara, eu tenho que atingir isso. Isso é tudo programado, então assim, não é como se a rede social fosse neutra. E nesse contexto todo, entra o minimalismo digital, que inclusive foi escrito por um professor de engenharia da computação. Então ele está nesse meio, ele tem vários contatos no Vale do Silício. Não é como se fosse qualquer um, fala, né? É um cara que está ali dentro da questão toda. E eu gostaria de fazer uma citação aqui de como o autor explica o minimalismo digital. Ele diz o seguinte, O minimalismo digital é uma filosofia que nos ajuda a questionar quais ferramentas de comunicação digital e comportamentos gerados por essas ferramentas agregam maior valor à nossa vida. E o que ele quer dizer com isso é que o minimalismo digital vai te ajudar a definir o que é prioridade na sua vida. Ajudar a você escolher o que realmente importa. Porque você não pode, sim, sabe, deixar ser levado pela manada e perceber que a sua vida está perdendo controle. Então esse livro vai te ajudar a você escolher quais ferramentas realmente importam. E ele também deixa bem claro de que o minimalismo digital não é como se, assim, ele visse as redes sociais como algo 100% negativo. É claro que existem coisas boas. Você pode pensar nas redes sociais e falar, cara, tem coisa boa. Eu converso com pessoas que eu não converso diariamente, pessoas que moram longe e tudo mais. E realmente são coisas boas. Só que o fato de você se sentir mal e toda a parte negativa que vem com isso não compensa. Ele disse isso numa entrevista e eu achei importante ressaltar aqui. Porque quando eu estava lendo o livro eu pensei um pouco sobre isso. Na entrevista eu entendi e falei, cara, isso é realmente importante trazer aqui no vídeo. Então o minimalismo digital vai te ajudar a focar no que importa. Então você vai tirar essas ferramentas de redes sociais e você vai focar no que importa. Você vai pegar todo esse tempo que você gastava com redes sociais, uma, duas, três horas por dia. E focar em coisas que te ajudam, coisas que te melhoram como pessoa. Então você vai focar esse tempo para estudos, para leituras diárias, para você fazer qualquer coisa que seja importante, qualquer coisa que seja real. Pode ser mesmo você sair com seus amigos e conversar. Ele dá um exemplo no livro que eu apliquei muito na minha vida. Que é você, ao invés de você ficar conversando por redes sociais, você usa elas para marcar um encontro pessoalmente. Então você fala, ó amigo, ao invés de a gente ficar conversando aqui, por que a gente não se encontra terça-feira, tal horário, num café? Por que a gente não se encontra para a gente conversar? É muito melhor você ter uma conversa pessoalmente, uma vez a semana, do que você ficar conversando várias vezes nas mensagens. Porque o nível de importância, de complexidade que tem uma conversa olho a olho, não consegue ser passada em umas mensagens. Você pode usar esse tempo para qualquer coisa que seja construtiva. Tanto que ele dá uns exemplos no livro sobre pessoas que usam o tempo, que não usam em redes sociais, para construir coisas, para melhorar a casa deles e coisas assim mais braçais. Eu acho que cada um é cada um. Você pensar assim, nossa, o que eu quero melhorar? O que eu quero fazer de bom? Vou usar esse tempo que eu sair das redes sociais e focar nisso. E o ponto principal que esse livro sugere para você sair desse vício de redes sociais é você fazer uma faxina digital. E como que ela funciona? Consiste em 30 dias de você sair das redes sociais. Você exclui os aplicativos, você tirar tudo e deixar assim, só o que realmente importa do seu celular. Eu fiz isso, inclusive, e eu tenho até um vídeo sobre isso, mas eu vou resumir um pouco o que eu achei, como que foi a minha experiência, para dar um incentivo para você que está assistindo esse vídeo aqui. Vale ressaltar que eu deixei o WhatsApp ativo, porque assim, eu acredito que o WhatsApp seja muito além de uma rede social. Eu acho que é algo assim, essencial na minha vida. Eu uso muito no trabalho, eu uso muito para, sabe, para várias coisas que me ajudam no dia a dia. E os benefícios que eu senti nessa faxina digital é a questão que eu comecei a sentir que eu tinha mais tempo para fazer as coisas. Então, eu usava, assim, 3 horas de redes sociais por dia, 4 horas, divididas entre Instagram, Facebook, Twitter. Eu ficava nessas redes sociais muito tempo e eu ficava atualizando sempre, ficava tirando o celular do bolso, esticando e vendo o que estava acontecendo. Isso ocupava muito tempo da minha vida, muito tempo da minha rotina. Eu percebi que quando eu comecei essa faxina digital, que eu parei totalmente de usar, eu falei, cara, tá aí, agora eu tenho mais tempo para fazer o que importa para a minha vida. Eu consegui implementar mais ainda o hábito da leitura, tanto que esse livro aqui foi o segundo livro que eu li quando eu comecei esse hábito. E a partir dele, e assim, aumentou muito mais a minha questão de leitura. Eu comecei a ler muito mais a cada dia e muito mais a cada semana. E outro benefício é que eu senti que eu comecei a focar muito mais nas pessoas e comecei a sentir muito mais presença. Então, eu estava conversando com uma pessoa e eu não ficava igual, assim, as pessoas que ficam, ah, beleza, ficavam mexendo no celular. Não, eu realmente, quando a pessoa estava falando, eu estava focado. Eu não fazia questão nenhuma de tocar no meu celular. Então, fez com que eu tivesse umas conversas mais profundas e conseguisse conversar muito melhor e sentir que eu estava realmente presente naquele momento. E eu senti que minha ansiedade diminuiu muito porque eu ficava com tantas informações nas redes sociais, tanto, sabe, toda hora checando e vendo o que estava acontecendo. E quando eu saí desse ciclo, eu senti muito mais paz, assim, eu senti que eu estou muito mais tranquilo, que eu fico vendo um monte de coisa. Então, assim, é algo que realmente melhorava bastante. E a única coisa negativa que eu senti disso tudo é que eu senti mais solidão porque, por mais que eu estivesse, assim, conversando pessoalmente com mais pessoas e estivesse, assim, mais presente, eu sentia como se eu tivesse menos amigos. Porque aquela coisa de conversar com várias pessoas e, sabe, manter umas relações superficiais, sabe, de alguma forma me dava uma sensação de que eu era mais, assim, amigo de mais pessoas. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre esses 30 dias sem redes sociais. Eu vou deixar um card aqui na tela e também vou colocar na descrição se você tiver interesse de assistir. Eu acho que é um vídeo que, se você tiver interesse nesse assunto, se você estiver pensando em fazer ou estiver praticando, vai te ajudar bastante a enxergar como que funciona cada semana, como que foi o que eu senti nisso tudo. Mas, então, é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para falar sobre minimalismo digital. Claro que eu tenho mais algumas ideias a respeito do livro, então eu gostaria de pedir que, se você tiver interesse sobre esse tipo de assunto, você coloque aí nos comentários. E falando sobre o sorteio, seguinte, eu vou sortear esse livro aqui, eu vou enviar para você de graça e o sorteio vai acontecer daqui 3 semanas. Ou seja, no dia 27 de setembro eu vou anunciar o ganhador. E para você participar, você vai ter que estar inscrito no canal e você vai ter que comentar aqui nesse vídeo. Você pode comentar qualquer coisa. Então, se você comentar, assim, 500 vezes qualquer coisa, você vai estar participando. Então, quanto mais você comentar, mais chances você tem de ganhar. No dia 27 de setembro, eu vou fazer um sorteio no site e vou entrar em contato pelo comentário que você deixou no YouTube. Então, se eu comentar e você não me responder em 3 dias, eu vou fazer um outro sorteio e ir procurando até achar a pessoa que realmente ganhou o sorteio. E a partir do momento que eu entrar em contato com a pessoa, a gente conversa por e-mail, por WhatsApp e deixa mais certo qual que é o endereço e tudo mais. Mas é isso. Eu acho que esse livro aqui vale muito a pena. Inclusive, eu só comprei esse livro aqui para fazer a thumb e para segurar no vídeo. Porque eu já li esse livro no Kindle e eu realmente nem li esse livro. Esse livro aqui está, tipo, zerado. Não tem nada nesse livro aqui. E é isso. Se você tiver interesse, eu vou, sabe, ter um prazer de enviar para você de graça. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, compartilha, se inscreve, deixa seu like. E é isso. Até semana que vem. Oi, amigos, tudo bem? Eu sou o Nair e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, autoajuda e muita bebida. É. Eu sou o Nair e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, autoajuda e muita bebida. Eu sou o Nair e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal.